Bora pra análise sem spoilers do filme A Mulher Rei. Esse é o novo filme distribuído pela Sony Pictures que estreia dia 22 de setembro nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. É difícil a gente começar um vídeo falando isso que eu vou dizer agora, mas eu já vou começar aqui dizendo que esse é um dos melhores filmes do ano com certeza. Esse filme aqui conta a história do reino de Dalmé na África, onde as mulheres guerreiras aliás a Goji, elas protegem o reino contra os invasores. E a gente acompanha aqui a general, a líder na Niska, e a gente vê da história dela e a gente vê também ela treinando ali uma nova geração de guerreiras ali a Goji. É, essa galera toda se preparando pra guerra e ela também lidando ao mesmo tempo com o passado dela. E antes de continuar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva nas nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Quero lembrar vocês também de dar like aqui nesse vídeo e lembrar que vocês podem ser membros apoiadores aqui do Budok Nerd e com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E eu só tenho elogios pra esse filme, é uma história extremamente bem contada. É, a gente aqui tem tanto a história principal ali do reino de Dalmé pra ser protegido, todos os perigos aqui que rondam esse reino e esse período histórico também que é tratado aqui. E o roteiro ao mesmo tempo consegue explorar as várias camadas ali, desenvolver muito bem vários dos personagens com quem a gente vai se familiarizar aqui ao longo do filme. Já adianto aqui pra vocês que vocês vão se apaixonar pelas personagens e vocês vão comprar muito a briga delas. É, o filme aborda muito aqui o feminismo, a força, o poder da mulher, o poder de resistência delas aqui e também traz a cultura africana de maneira extremamente apaixonante, extremamente rica aqui contada nesse filme. E o filme aborda muito o que acontece pra dentro das portas do palácio e pra fora. A gente vê muito a crueldade do papel da mulher pra fora das portas do palácio, o papel da mulher naquele reino ali e sim pra dentro das portas do palácio com aquelas guerreiras muito fortes e toda a transformação que acontece dessas mulheres que viviam do lado de fora e que acabam entrando pelas portas. E a gente vê muito o período histórico aqui em que havia muita exploração da mão de obra escrava. A gente vê muito no filme aqui a escravidão e como era o efeito na sociedade aqui, o efeito pra população que acabava ingressando nesse mercado da escravidão. E principalmente a tristeza ali, tanto de ser vendido, quanto de vender um dos seus ali pra que aquele reino pudesse sobreviver. Dentro dessa discussão também, alternativas a esse comércio pra tentar ver outras maneiras que não envolvessem necessariamente a escravidão e permitissem ali ao mesmo tempo a expansão do reino de Dalmé. E ver esse exército agôdico, essa força de elite ali, sendo temidos por todo mundo, é sensacional. O filme consegue explorar isso de maneira absolutamente incrível. A gente sente aqui na mão da direção que elas são quase como semi-deusas aqui. A população tem que baixar os olhos pro decreto do rei. Eles não podem olhar diretamente pras guerreiras aqui. Então elas são realmente como se fossem deusas aqui na Terra. E o filme consegue brincar bastante com isso. Esse lado realmente quase mágico daquelas mulheres muito fortes e porradeiras. E ao mesmo tempo o filme também aproxima a gente da vida pessoal delas e traz o lado muito humano delas. O mais incrível de tudo isso é que esse filme ele é inspirado em fatos reais. Que essas guerreiras também, elas realmente existiram na África Ocidental. Eram as guerreiras mais power absurdas aqui naquela época. Na região que atualmente é conhecida como Benin na África. Aí tu imagina na África, no século XIX, um reino que valorizava o papel da mulher. Valorizava ali a figura da mulher. Colocando ali uma mais especial e mais forte, mais líder que uma mulher rei. Que realmente era companheira do reinado do rei. Então tu imagina isso, realmente já era revolucionário naquela época. A gente vê muito o preconceito dos reinos ali em volta contra o reino de Daomé. Justamente por causa desse poder da mulher na sociedade de Daomé. A gente vê como eles tratavam, ou pelo menos consideravam essas mulheres guerreiras de Daomé. Como animais ali, como mulheres homens. Justamente porque era humilhante pra eles perderem nas batalhas contra as guerreiras Agode. E outro ponto que eu gostei demais é a parte de iniciação, proteção e preparação ali das batalhas. Eu adoro essa parte mística. Então toda essa parte eu amei demais. Agora um aspecto que o filme não desenvolveu tão bem assim. Comodou de leve, mas também não prejudica a experiência do filme. É tanto o papel do rei aqui, que é um papel não muito forte aqui. Mas eu acho que tem a ver também com uma maneira como a história é contada. E dos próprios portugueses que aparecem aqui também, que não tem um papel tão relevante ou tão marcante aqui no filme. E o filme traz muito também a rudeza daquele lugar, assim. O uso do corpo na sua magnitude, como um templo. Realmente elas usavam, elas trabalhavam aquele corpo pra chegar ao máximo, em tudo que podiam. E justamente pra gente enxergar isso na tela de cinema, as atrizes, a Viola Davis aqui, as principais atrizes, fazem as Guerreiras Agode. Elas tiveram toda uma preparação ali, de musculação, treinamento de meses de academia. Especialistas ali em lutas ali, treinando elas. Então teve todo um trabalho aqui. E falando em atuações também, a gente tem atuações espetaculares aqui nesse filme. Começando aqui pela Viola Davis, que eu amo de paixão. Ela já ganhou Oscar por atuação, ela é maravilhosa. Mas na minha opinião, aqui tá um grande destaque de atuação da carreira dela. Ela realmente teve que se preparar muito. Ela não é mais uma menininha muito jovem. Então realmente, ela tava comentando em entrevista, que ela fez treinamento de corrida, de luta. Que nem tu comentou, assim. Não foi um caminho fácil pra chegar nessa personagem. Que é uma personagem dura, forte, imponente. Mas tem também um lado muito humano nela. E outra que tá muito bem aqui também no papel, é a Tuzo Mimbedo. Que ela participou do The Underground Railroad. E ela tá muito bem aqui também. Eu já adorava ela em Underground Railroad. Eu acho ela, assim, fabulosa. Ela consegue trazer muita emoção no personagem. E aqui nesse filme, ela traz a Naui. Que é uma menina jovem também, deslumbrada. E a gente vê a transformação da personagem, quando ela entra pra esse exército. Ela tá fabulosa aqui. Outra que tá muito bem também, é a Lachana Lynch, né? Que faz a Isog. Ela que trabalhou, por exemplo, no 007 Sem Tempo Pra Morrer. E nesse aqui, ela traz uma personagem muito interessante. Nossa, eu amei essa personagem. Pra mim, é uma das melhores do filme. É extremamente carismática essa personagem. E pra mim, também, é um grande destaque aqui pra carreira dela. E a direção, né? Da Gina Prince-Bythewood. E ela fez um trabalho aqui extremamente competente, né? A gente tem um filme que tem várias camadas. Provavelmente vai agradar diferentes tipos de público. Porque a gente tem aqui um ótimo filme de ação. Um filme que tem várias camadas. Desenvolve super bem os personagens. Muita emoção aqui nesse filme. E o trabalho de preparação das atrezes é também espetacular. A gente não pode deixar de falar das lutas. Que espetáculo. Cenas convincentes. Tu vê uma história acontecendo naquelas lutas. E a coreografia tá excelente. E a fotografia em si do filme também tá linda demais. É, visualmente o filme tá espetacular, né? Que a gente tem muita valorização daquela terra vermelha, né? A gente sente que é uma terra vermelha sufocante. Aquelas roupas coloridas. E aqueles corpos reluzentes ali. A gente vê que tudo é muito épico nesse filme. O design de produção também e o capricho no figurino. São pontos que a gente não pode pular também. Porque realmente tão assim, muito caprichados. Bom, se esse não é o grande filme do ano até o momento, né? Com certeza ele é um dos melhores filmes desse ano. E a gente realmente recomenda demais aqui esse filme. E aí eu quero saber a opinião de vocês também. Que já assistiram ou que tão animados pra assistir esse filme. Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like nesse vídeo também. E a nossa nota final então pro filme Mulher Rei é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5. E sem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo. Dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.